Olá pessoal, aqui é o professor Thiago e nesse vídeo será apresentada a dedução do diagrama PURB do ferro. Diagramas PURB são diagramas de potencial elétrico por pH que indicam as regiões em que o metal fica imune, passivado ou sofre corrosão em água pura. Esses diagramas são chamados de PURB em homenagem ao químico belga Marcel PURB, que os desenvolveu e popularizou. Em essência, os diagramas PURB são diagramas termodinâmicos, ou seja, eles não dão nenhuma informação a respeito da velocidade dos processos e são construídos com base na equação de NERST e mostram as espécies químicas que são termodinamicamente mais estáveis em determinadas regiões de potencial e pH. Aqui é mostrado o diagrama PURB do ferro, onde se pode observar a região em que o ferro metálico é mais estável, ou seja, a região de imunidade, a região de maior estabilidade do íon ferro 2+, e a região de maior estabilidade do íon ferro 3+, assim como determinados compostos que podem ser formados pela reação do ferro com a água. Semelhantemente ao que se observa em diagramas de fase, sobre as linhas dos diagramas PURB, há duas espécies químicas em equilíbrio, e nas áreas há uma determinada espécie química que é mais estável. As linhas horizontais do diagrama indicam os processos de oxirredução do metal que não variam com o pH, ou seja, processos de pura oxidação-redução. Para o ferro, temos a redução do ferro 2+, a ferro zero, com potencial padrão de menos 0,404 V, e a redução do ferro 3 a ferro 2, com potencial padrão de 0,711 V. Como essas meia-reações não envolvem H⁺ ou OH⁻, elas são independentes do pH e são representadas na figura pelas linhas preta e vermelha. Essas linhas horizontais separam as regiões em que o ferro metálico é mais estável, o ferro 2+, é mais estável, e o ferro 3+, é mais estável, como mostra a figura. Podemos ainda demonstrar o fato dessas retas não variarem com o pH, segundo a equação de NERST, que para 25 graus pode ser escrita como mostrado aqui. Para a reação de redução do ferro 2+, a ferro metálico, tem-se a equação mostrada, e para a redução do ferro 3+, a ferro 2, tem-se a seguinte equação. Um ponto importante para ter em mente é que todo o diagrama por P é construído para determinada atividade. A atividade mais utilizada é igual a U, de maneira que os termos logaritmos das equações tornam-se nulos, e a gente observa que o potencial vai ser igual ao potencial padrão. É muito comum se encontrar diagramas por B que mostram diversas linhas, como mostrado a seguir. Nesses casos, cada uma dessas linhas é para uma atividade diferente, visto que a atividade de 1 para aplicações práticas não é muito desejável, então é comum se utilizar atividades menores. Nesse caso, para a reação de redução do ferro 2 a ferro metálico, obtém-se sempre potenciais mais negativos. Geralmente, as linhas variam em décadas, ou seja, uma ordem de grandeza vezes 10, como por exemplo, 1, 0,1 e 0,01, como mostrado pelas setas na figura para a reação do ferro 2 a ferro metálico. Em água pura, tanto os íons ferro 2 como os íons ferro 3 podem reagir com a água, formando óxidos e hidróxidos. Para o ferro 3, tem-se a seguinte reação, que resulta na formação de hidróxido de ferro 3. Essa reação não envolve troca de elétrons e, para determinada atividade do ferro 3, no equilíbrio, tem-se um pH fixo. Ou seja, no equilíbrio, haverá uma quantidade de íons H⁺ que vai resultar em um determinado pH. Portanto, no diagrama por B do ferro, esse equilíbrio será representado por uma linha vertical, e indicará a separação da área em que o ferro 3 é o mais estável da área em que o hidróxido de ferro é o mais estável. Isso é apresentado nesta figura pela linha azul, que separa a área de maior estabilidade do ferro 3 da área de maior estabilidade do hidróxido de ferro. Observa-se que o hidróxido pode formar óxido segundo a seguinte reação, a reação mostrada aqui no lado. Por isso que frequentemente se mostra o hidróxido barra óxido de ferro. O íon ferro 2 também reage com a água segundo a reação mostrada abaixo. Essa reação envolve tanto o íon H⁺ quanto elétrons. Portanto, a linha que representa o equilíbrio desta reação não será vertical nem horizontal. A inclinação desta reta é obtida pela equação de NERST. Então, a equação de NERST para esta equação fica como escrita, que pode ser rearranjada em diversos passos para se escrever o seguinte. Para determinado valor constante da atividade do ferro 2, tem-se que o termo potencial padrão menos 0,059V logaritmo da atividade de ferro 2 vai ser uma constante, o que resulta no fato do potencial ser igual a uma constante menos 0,177V que multiplica o pH. Logo, a reta que representa o equilíbrio desta reação num diagrama de potencial por pH terá inclinação de 0,177V negativo e é mostrada aqui no diagrama pela linha verde. Uma inclinação negativa separando a área de maior estabilidade dos íons ferro 2 da área de maior estabilidade do hidróxido e do óxido. Procedendo de maneira semelhante para as outras regiões do diagrama, chega-se ao diagrama de por B do ferro mostrado inicialmente. Também é muito comum representar os diagramas por B indicando as áreas de imunidade, corrosão e passividade. A região de imunidade é aquela onde o metal não sofre corrosão, ou seja, onde a espécie química de maior estabilidade é o ferro zero metálico. A região de corrosão é aquela em que as espécies mais estáveis são os íons, que não formam produtos sais insolúveis e aderentes. E a região de passividade é aquela onde se forma um composto mais estável. Assume-se que é a passividade, porque o composto estável pode se aderir à superfície do metal e protegê-la de futuros processos corrosivos. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e fique ligado nas novidades.